Eu já fiz todo um preâmbulo aqui sobre o problema radiação. Tem um laboratório aqui de São Paulo que adquiriu um aparelho que é capaz de fazer imagens radiográficas com alta definição, inclusive fazendo reconstruções da coluna nos três planos, não só vendo de frente, de lado, consegue ver a coluna no eixo dela, com uma dose muito baixa de radiação, que é esse EOS ou EOS. E, sem dúvida alguma, eu acho uma super vantagem. Se eu pudesse, eu pediria para todos os meus pacientes. Só que tem uma questão, que é um exame mais caro. As operadoras de saúde poucas cobrem esse tipo de exame. O paciente tem que arcar com esse exame. E a gente sabe a realidade do nosso país. Nem todo mundo consegue usufruir. Infelizmente, ainda espero que isso um dia se popularize e seja uma realidade para todos os lugares. A gente espera isso sempre. Mas hoje eu ofereço como uma opção a mais. E aqueles pais que podem pagar mesmo por esse exame, eles acabam tendo essa vantagem. É um exame caro, né, doutor? Então nem todo mundo realmente pode estar fazendo. Mas tem grandes vantagens aí. Tchau.